Fala galera, de hoje eu sou o Rafael Ziani e eu sou a Bela Ranuki e estamos nessa quarentena, né Bela? Estamos nessa quarentena, fazendo nada e o pessoal aí também tá entediato e a gente vai entreter vocês. Algum fã, algum comentário aí, não sei se foi no Instagram, no YouTube, mandou pra gente o desafio do Marshmallow, né? Como é que faz o desafio do Marshmallow? Fala pra galera aí. Você vai botar um Marshmallow na boca. Ah, vai, é mesmo? Vai se tipo, colocar um e falar quarentena. Aí, você botar dois? Quarentena. Até quem não conseguir falar, tem vinte e dois em cada pote, ou seja, vinte e dois aqui e vinte e dois ali. Eu tô com medo. Rafael, o que acontece com quem conseguir colocar menos na boca e não conseguir falar? Vai ter que comer um desse aqui, sabe com o quê? Hum, com pimenta. Vai ter que comer um Marshmallow com pimenta. Que delícia. É isso. Quem conseguir colocar menos na boca e não falar quarentena, vai comer um Marshmallow com pimenta. É isso, então agora vamos aqui, né Bela? Vamos com álcool em gel. Ai, eu sou muito boa. E aí, galera, ó, 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 isso aqui, ó, hoje em dia se chama raridade. Ó, vamos mostrar o barulhinho do coronavírus morrendo, vai. Coronavírus! Então é isso, acho que todo mundo entendeu o rolê, né? Vê isso o melhor, boa sorte pra vocês, não pode trocar, se não pode ser. É. E lembrando, galera, que hoje eu tô fazendo, eu tô com um delineado perfeito. Nossa. Eu tô brincando com um delineado, eu tô muito feliz. Nossa, que bosta. E comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem pra essa quarentena tediosa e é nóis. É... Par. Um. É, oito é par, eu começo. É... Quarentena. É, eu gosto. Quarentena. Lembrando que tem vinte e dois em casa, hein? Quarentena. Não rola em gulim nem mastigava. Quarentena. Quarentena. Eita. Quarentena. 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 É o quê? Quarentena. Quarentena. Que viagem é essa, velho? Quarentena. 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 Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito também, porque cortou. Consegui oito, empatou. Mas a gente não conseguiu falar quarentena, né, numa parte. Então acho que os dois têm que comer com pimenta. Ou você acha que os dois não comem? Não sei. O que a produção vota? Os dois, né? Os dois comem ou os dois não comem? A produção quer que a gente come. Eu sei disso. Uma pausa aí e a gente já volta. Eu tenho problema. A gente vai limpar a nossa mão e já volta. Não tem coronavírus, não tem coronavírus. Porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo. Voltamos, galerinha. E agora a gente vai fazer a prenda, né? É hora do... Infelizmente eu não consegui ferrar a Bela totalmente. Eu achei que ele dava vantagem, porque, tipo, olha o tal ainda minha boca. Olha a boca dela. Mas acabou que, tipo, eu acho que, sei lá o que deu aqui, ficou empatado. Oito a oito. Então a gente decidiu que cada um vai colocar um pouco de pimenta no seu marshmallow. E vamos pagar esse mico junto. Mico não, né? Essa experiência científica que vai sair a super poderosa aqui de dentro. Proxima aqui, câmera, das nossas marshmallows. Não tem isso que vai ficar. Ó, tem que colocar, ó, tipo, nem vou pôr ainda. Mas é tipo assim, faz uma carreira mesmo, igual como se fosse colocar ketchup em cachorro-quente, tá? Tá. Vai, valendo, vai. Deixa eu ver. Como é que ficou? No já a gente engole. Come, Jota, hein? Vem cá, xing, xing, vai. Por vocês, inscritos do e-mail. Mostrei o que foi. Não, tá bom, tá bom. Por que eu sempre sou assim nesse canal? Duas horas depois... Então, galera, daqui a pouco eu tava vendo, mas bora lá. Se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, comenta o que você achou do vídeo, dá ideia de vídeo. Vai lá no Instagram, arroba belajanuka, arroba rafaeliane, arroba oio e-mail que eu achei o nome do canal. A boca cheia. E é isso, se inscreva no canal, não perca o próximo vídeo, é nóis, tamo junto e... Tchau! Tchau!